Sou o Boto, um golfinho do Rio Amazonas. Nadei até aqui e a minha história eu vou contar. De dia fico na água e de noite sou um mistério. Dizem que em homem posso me transformar. A transformação só acontece ao anoitecer. Eu viro um moço bonito, alto e bem forte. Mas ainda fica um furo no alto da minha cabeça. Então uso um chapéu para essa marca esconder. Gosto de dançar e nos bailes procuro um amor. Nas festas sempre deixo uma moça apaixonada. No fim da noite largo tudo e volto a ser Boto. Vou logo para o rio onde é minha morada. Os pescadores por mim têm grande respeito. Mesmo sendo conquistador, sou um bom golfinho. Amparo a canoa no temporal e ajudo na pesca. Salvo quem cai na água empurrando com o focinho. Sigo conquistando as mulheres de perto do rio. Não faço mal a ninguém. Só quero namorar. Vejo uma moça bonita passando bem ali. Uma música que aprendi, para ela eu vou cantar. E aí E aí Obrigado.